Oi gente, tudo bem com vocês? Ai, apareceu, né? Apareceu a Núbia. Fiquei uns dias aí, na verdade acho que umas duas semanas, né? Sem aparecer por aqui, mas de volta. Bem-vindos mais uma vez por aqui, na nossa cozinha, né? Como sempre. Ai gente, tá um dia tão lindo lá fora. Eu não comecei o vídeo, né? Sempre começa o vídeo mostrando pra vocês um pouquinho da paisagem e tal. Eu não fiz uma introdução, mas tá um dia tão lindo. Nossa, a primavera é muito, sei lá, é uma energia boa, né? Gostou? Daqui a pouco, depois eu mostro pra vocês lá fora. Já temos alguma florzinha aqui na frente da casa, sabe? As árvores começando a ficar verdes, né? As folhinhas surgirem e daqui a pouco vai estar tudo verdinho. Ah, mas também daqui a pouco enche de pólen e... A gente passa aí um tempinho assim, bem ruim, né? Eu até que não tenho muita alergia, mas KOM e K ela tem. Então, daqui a pouquinho eu já começo a evitar, né? Deixar eles irem lá fora. Esse é só o probleminha da primavera. Mas tirando isso, é uma estação maravilhosa, né? E aí, por falar em primavera, eu fui agora há pouco aguar as minhas plantinhas ali. E eu tô com duas aqui que... Essa daqui estava já quase toda morta, sabe? Aí eu tirei tudo, potei tudo, cortei tudo. E aí tá agora aqui o brotinho aqui. Mas eu potei e já tinha que ter feito uma... Como que fala? Tirar essa terra aqui e colocar outra nova, né? E não fiz. Aí eu vou fazer agora. Essa daqui também já tá só... Só uns galinhos aqui e eu vou trocar, sabe? Colocar um pouco dessa terra daqui que eu comprei outro dia, né? Pra ver se volta, né? Se revive aqui as minhas plantinhas. Essa aqui é muito linda. Ela é rosinha, aquela rosinha que eu tenho. Não sei como que chama essa daqui. Eu sempre esqueço o nome, sabe? Das plantas. Mas ela é linda. E... Aí eu tô assim, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu antes de ir pra levar as crianças na escola, eu comecei já a dar uma limpada aqui, uma organizada lá em cima, no quarto das crianças. Aí deixei, tá tudo fora do lugar. Cama já tá arrastada, tirei o colchão pra dar aquela limpada embaixo e tal, né? Já tirei os lençóis pra lavar, coloquei roupa pra lavar. Aí lá em cima tá uma bagunça no quarto das crianças. Aí eu desci, vou mexer com isso. Eu tô assim, começa uma coisa, larga, começa outra. Depois eu mostro pra vocês as minhas... As minhas sementinhas, sabe? Que eu coloquei ali. Daqui a pouco a gente já vai começar a mexer lá fora, né? Na hortinha. Ai, e aí começa essa época gostosa de aproveitar lá do lado de fora, mexer na horta, brincar bastante. E aí nesse tempinho é... Ai, sei lá. Parece que é mais vida, né? Mais vida, mais alegria. Chega de inverno, chega de muito fim. Deixa eu mostrar pra vocês a cara do dia. Que iluminado. Já temos aqui, ó, aquela cerquinha que estava seca, seca. Ó como já está. As folhas. Vem agora só as florzinhas, né? Amarelinha. E aí depois vem as folhinhas verdinhas. Daqui a pouco vai estar tudo verdinho. Até a grama já está mais bonitinha, ó. Mais verde. Suzy tá querendo sair. Mas aí ela vem pra cá e fica tremendo, sabe? Sentindo um pouco de frio. Que ainda não tá quente, né? Bem quente ainda não está. Tem aqui uma cebolinha que voltou, ó. Comecei a dar uma mexida nessa terra. Vou colocar mais um pouco, né? Que aqui eu vou colocar pra plantar as minhas ervas. Aí eu vou colocar mais um pouco de terra. Dar uma completada. Uma terra bem boa, né? Eu já trouxe pra cá, ó. Vou retirar. Vou retirar. Aqui acho que dá pra vocês verem melhor, né? Esses dois brotinhos aqui que eu quero salvar, gente. Aqui e aqui, ó. E aí eu vou trocar tudo. Essa terrinha agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Será que vou conseguir salvá-las? Acho que sim, né? Creio que sim. Eu coloquei também um pouquinho de adubo pra flores e vegetais. Eu coloquei um pouco também. Então acho que tá bem rica essa terra, né? Tem até um plástico aqui, ó. De onde que veio isso, gente? E aí acho que tá bem boa essa terrinha. Acho que elas vão gostar. Depois eu mostro pra vocês se conseguir salvá-las, né? Deixar bonitinha de novo, novamente. Lá fora tá um solzinho gostoso, deu até um calor. Tirei a blusa, que aqui dentro eu tava sentindo... A casa é fresca, sabe? Às vezes eu coloco blusa dentro de casa, gente. Eu vou fazer agora um... Vou bater um suquinho verde. Estou tomando um suquinho verde, assim, pela manhã. E eu falei esses dias lá no Insta que essas últimas semanas eu até peguei uns quilinhos, viu, gente? Até engordei uns quilinhos. Porque, gente, nas últimas semanas eu acho que eu só jaquei, como diz, sabe? Só jaquei, viu, gente? Andei comendo muito mal. E aí quero ver se eu consigo, sabe, dar uma... Voltar essa semana e, sabe, dar uma equilibrada aí. Que eu tava me alimentando tão bem, sabe? Vocês viram, né? Que eu tinha perdido uns quilinhos. E que eu tinha diminuído nas bobeiras, né? Porcarias e tal. E tava fazendo exercício direitinho. Aí agora eu quero voltar novamente. Porque senão, né, gente? Sair do foco. Não pode sair do foco. Porque depois é muito difícil de você voltar. Então uma vez no foco, sempre no foco. Às vezes dá vontade, né? Lógico, de comer algumas coisas assim. Mas aí você come e depois você volta, né? Agora você comer uma semana, duas, três, né, gente? Aí fica difícil. Aí eu tô tomando um suquinho essa semana pra dar uma desintoxicada e tal. Um suco verde, assim, que algumas pessoas lá no Insta falaram assim. Mas como é que você consegue tomar isso? Gente, não fica ruim. Ó, tô cortando aqui um limãozinho siciliano. Eu coloco um limão e eu acho que fica tão gostoso, sabe? O sabor do limão. Eu coloco limão, gengibre, couve, maçã verde. Até coloquei um kiwi esses dias porque eu tenho um kiwi ali que eu tenho que até usar, sabe? Porque eu compro, as crianças não gostam de kiwi. E o coração às vezes até esquece de comer, sabe? Frutas, ele põe muita banana. E aí eu tenho que comer o kiwi. Vou pegar um e vou colocar. E daí maçã verde, pepino, couve, salsão também. E é muito bom esse suco, gente. Muito bom. Vou picar aqui e vou mostrar pra vocês direitinho aqui o que eu preparei, tá? Prontinho, minha gente. Ó, covinha picadinha, aqui o salsão, o gengibre, um limão, uma maçã verde. O kiwi porque ele tá ali até perdendo, sabe? Então eu tenho que usar. E o pepino. Mas geralmente eu não faço com o kiwi, tá? São só esses aqui. E aí eu vou colocar aqui dentro tudo, sabe? E bater. Eu gosto de descascar o limão. Mas se você quiser também colocar depois só o caldinho, sabe? Espremer no final o caldinho, também tá de boa, sabe? E eu vou bater tudo. E coar. Água, né, gente? Claro. Temos que colocar água. Aí eu não gosto de colocar muito aqui, não. Porque depois quando eu tô coando, eu gosto de colocar mais um pouquinho de água, sabe? Tirar bem, assim, o que ficar, né? Naquela bucha. Eu não gosto de engolir aquela bucha. Então eu colo bem coadinho. Ó, que maravilha, gente. Ó, quem gosta? Eu sei que tem muita gente que não bebe nem matando, né, gente? Ai, eu não acho ruim, não. Eu não acho ruim, não. Acho que fica bom. O limão dá um sabor bem gostoso. Se quiser colocar também folhinha, sabe? De hortelã, assim, pra dar sabor também, né? Quem acha difícil de beber. Enfim. Vou dar uma apertadinha aqui com a colher e já volto. Aí depois que eu passei aqui uma segunda aguinha e apertei bem, Agora, gente, isso aqui eu não jogo fora, não, tá? Eu guardo pra colocar na hortinha. E aí, ó, olha o tantão que deu. Dá pra dividir pra tomar, assim, duas vezes. Servidos? Quem gosta, comenta. Quem gosta e ou quem não toma de jeito nenhum. Hum. Não está melhor porque a água que eu coloquei aqui não estava muito frinha, geladinha, sabe? Então, assim, é bom ele ficar geladinho. Mas o daqui vai estar daqui a pouco. Isso aqui foi o que sobrou, ó. Ontem eu bati. Acho que deu um tanto, um pouquinho a mais do que esse. Ontem, daí eu levei tudo pra faxina. Fui trabalhar ontem, né? Mas como eu estou em casa hoje, então eu vou guardar isso aqui na geladeira pra ficar bem geladinho. E também eu fiz muito, né? E aí eu vou tomar esse daqui agora. Gente, com o limão fica aquele saborzinho bem, assim, azedinho, sabe? Do limão. E eu dificilmente sinto... Aí também a maçã, né? Que a maçã verde também tem aquele sabor, assim, meio azedinho. E não sinto salsão, não sinto pepino e couve, assim, muito forte, sabe? Acho que fica bem gostoso. E fica também bem saudável, né? Aí agora eu vou tomando e lá pra cima pra eu continuar a minha limpeza, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que está, como que eu deixei pela manhã. Eu já dei uma aspirada aqui e tal, mas falta eu tirar pó, né? E limpar o chão. Aí... Ah, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. É... Nós vamos começar um projetinho nesse quarto que é... Não sei se vocês lembram, quando nós mudamos era um papel de parede azul. Quem lembra? Eu falei que nós íamos pintar aqui e não... Nunca que pintamos, acabou que tiramos o papel azul, né? E não... Encontramos uma dificuldade quando nós tiramos o papel de parede azul, porque esse aqui é outro papel de parede, que nós nem imaginávamos que tinha outro, né? E esse aqui é outro. Eu não sei se a gente vai conseguir retirar, sabe? Ou... Enfim... Eu não sei se... Porque como foi colocado por cima, né? O coração acha que esse aqui vai estar muito difícil de tirar. E... Ou se vamos pintar por cima. Tem um outro lugar aqui que eu acho que eles pintaram por cima, sabe? Do papel de parede, aqui na casa. Acho que antigamente era tudo papel de parede por aqui, viu, gente? E... Mas eu vou tentar, sabe? Tirar ele? Não sei... Gente, será que eu não vou conseguir? O coração acha que... Aqui, ó... O coração falou assim... Nossa, o problema não é tirar... Só retirar. O problema é se ele vai sair retirando parte da parede também, sabe? Quando a gente faz assim aqui, ó... Você não consegue levantar nem uma pontinha, gente. Só sai mesmo aquela migalhinha, sabe? Que você passa assim com a unha. Você não consegue achar nem um pedacinho pra você tirar. Então, nós... Pensamos nós que está muito, muito, muito grudado, sabe? Aqui na parede. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos limpar, né, Suzy? Você não deu um oi pro pessoal? Oi, gente! Cadê? Vem cá! Vem cá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Gosta de ficar atrás de mim, gente. Eu estou em casa e ela fica atrás de mim o tempo todo. Lenta! Eu fico até meio perdida nesse quarto quando eu vou fazer esse tipo de limpeza, sabe? Eu tiro os colchão pra limpar assim embaixo e tal. E arrasto tudo, né? Eu fico perdida porque o alho tem essa bateria aqui no meio e aí fica apertado aqui, sabe? Mas eu vou... Enfim, vou começar por aqui, ó. Por aqui vou tirar essas coisas aqui. Vou tirar um pó, sabe? E vou também ver se eu consigo... Nem sei se eu vou conseguir... Guarda-me com ela. A cama tá cheia de roupa que eu dobrei e não terminei de guardar. Coloquei ela pra guardar um pouco das roupas de manhã, mas não deu pra ela guardar tudo lá também antes de sair pra escola, mas enfim. Também vou dar um ajeitado no quarto dela. E sabe o que eu quero fazer? Nesses colchões aqui das crianças? Lembra aquele negócio que eu ganhei de... Passar roupa que eu mostrei pra vocês? Aquele steamer? Alguém, não me lembro quem foi, mas deu uma ideia aqui. Falou, Núbia, isso aí é bom pra você, como fala, desinfectar, limpar o colchão, né? Tudo bem que o que eu tenho aqui posso tirar pra lavar, porque isso aqui é uma capa, né? Das crianças. Mas eu quero fazer o teste pra ver se esse negócio, será assim, se funciona mesmo pra poder você, né? Dar uma desinfectada assim no colchão, legal, né? Mas eu mantenho as capas porque a gente pode tirar e lavar, né? Então fica bem legal. Como que a gente fica lavando o colchão, né? Não tem jeito. Então vamos lá então. Começar, botar uma música aqui animada pra me animar, animar vocês também, né? Vou começar por tirar o pó dessa bateria e aí eu coloco essas peças menores lá pra fora, lá no corredor, pra eu dar conta de... Eu tenho espaço, né? Pra mexer aqui. Eu coloquei na minha água umas gotinhas de essência de limão pra dar uma... Ah, dar uma cheiradinha assim, né? É porque eu só tinha o limão. Até hoje, já tem um tempo que eu tô sem outras essências. Eu só tenho limão, melaleuca, alecrim, só esses. E aí eu desocupo aqui, sabe? Coloco lá fora e dou uma desocupadinha aqui pra nós conseguirmos limpar mais rápido. E aí eu... Coloco lá fora e dou uma desocupadinha aqui pra nós conseguirmos limpar mais rápido. E aí eu... Sofri, mas consegui. Aqui tava cheio de stickers, né? Aqueles adesivos que o Ado tinha colocado na cama. Quando eu vi, gente, ele já tinha colocado. Tem um tempão, sabe? Que eu tô querendo tirar. E aí hoje eu peguei pra fazer isso. Fiquei um tempão ali, mas consegui. Ficou limpinha. Aí eu já tirei o pó e tal, já fiz tudo. Agora só falta eu passar o negócio que eu quero passar, ver se funciona, né? Se ele vai funcionar, que a minha patroa me deu, nos colchões. Vou lá pegar. Já peguei, gente. Eu não sei como que chama isso aqui de passar a roupa. Não sei não, gente. Como que é o nome desse negócio? Aqui eu acho que é steamer, né? Mas aí no Brasil eu não sei. Eu já coloquei água aqui, ó. É o compartimento pra colocar água. Coloquei aqui um pouco. E aqui é onde aparece, né? Na hora que eu ligar lá, não tá ligado ainda? Aqui aparece ligado ou desligado, né? Mas ele não tem botão pra você ligar ou desligar, não. É só lá na tomada mesmo. E aí ele desliga sozinho, se esquentar demais. Eu tava vendo aqui, ó. Tá aqui o manual. Acho que a minha patroa usou bem poucas vezes isso aqui, viu, gente? Veio aqui uma... Eita! Uma... O que é isso aqui? Sei lá, que é massinho, ó. Sei lá pra fazer o quê. Eu não li todo o manual, não, gente. Eu dei só uma olhada rápida. Veio outra escovinha também. Essa daqui tá falando que é para cadeiras ou sofás. Coisinhas mais duras. Vamos também pra dar uma limpada no sofá, né? Então tá, vamos lá ver se... Como que esquenta. O tanto, né, que ele esquenta. Uai, o trem faz barulho, gente. Olha. Eu achando que o barulho é lá embaixo, mas não é não, gente. É aqui em cima. Eu vou... Já tá saindo ali uma fumacinha, sabe? Esquentando. E aí eu vou limpar, passar aqui um papel que estava lá na garagem. Agora parece que a água tá fervendo mesmo. Tá vendo o tanto de fumaça que tá saindo? Aí depois ele dá uma paradinha. Aí depois continua assim de novo. Esquenta é muito, gente. Não sabia não, mãe? Tem esquenta é muito. Você deve passar mesmo, viu? O que eu tenho camisa, né? O que eu tenho camisa social deve ser... Deve resolver mesmo. Isso aqui sai, né? Falei com vocês. Eu posso... Eu tiro e lavo. Mas aí no caso aqui, eu só vou limpar assim, né? Só mesmo indo na ideia de vocês. Eu indo na... Na dica de vocês aí. Ai, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau. Já está quase seco e eu estou querendo passar uma cera também, já que eu dei um faxinão, sabe? Arrastei tudo, aí eu acho que eu vou aproveitar que também já está quase... Se bem que aquela peça ali também eu posso tirar, sabe? Dá para trazer para cá, para o corredor aqui. E aí eu estou querendo passar uma cera, mas tem que secar bem, né? Completamente. Enquanto isso, eu já estou mexendo lá no meu quarto e vou lá agora pegar a roupa que já secou. Agora eu vou passar a cera. Eu usei o Quick Shine e, na verdade, está no resto, sabe? Então, assim, eu tenho que... Acho que vai dar só uma mão. Deixa eu mostrar para vocês. Até que o chão ficou bom, ó. Eu geralmente já passo duas vezes, né? Duas mãos e fica mais brilhoso. Então, hoje eu passei só uma, mas, assim, está bom, né? Também a minha cera estava no restinho. No restinho, gente. Daí eu quero comprar mais para eu passar no restante da casa, lá embaixo. Roupinha já está dobrada. Só deixei aqui para as crianças guardarem. E, hoje, gente, vocês acreditam que eu estava passando aqui? Passei, sabe, o steamer no colchão? Porém, eu quebrei, eu acho que eu quebrei uma pecinha dele. Soltou e eu não consegui colocar de volta. Tirei tudo, tirei o pó, mas hoje eu dei uma geral, sabe? Em tudo. Agora só falta voltar com a bateria. Sabe o restante da bateria ali para o cantinho? E pronto. Ai, como é bom. Agora para lá. Nossa senhora. Ai, mas eu vou limpar. Amanhã eu vou fazer o quarto da Micaela, gente. Nem vim para cá hoje. Eu estava organizando umas gavetas minhas no meu quarto. E aí, esse negócio de organizar também leva um tempo da gente, né? Mas aí, amanhã eu faço aqui o quarto dela e finalizo o meu. Agora, nós vamos apreciar... E aí, pessoal? Olha que delimitinho. Uma carminha que o coração acabou de fazer. Eba! Ele chega, gente. E já dá um jeito de... Hoje é sexta-feira, né? Hoje pode. Fazer a carninha. Uma linguicinha e uma... Fazendo um pouquinho sem a mais para levar amanhã para o trabalho. É isso que eu ia falar. Porque esse é tanto. Levar amanhã, né? Já ficou cheio? Demais na conta. Eu fiquei cheia, gente. Acabamos de comer. E... O coração já está ali na cozinha ajeitando as coisas também. Está ajeitado, né? Eu falei com ele aqui que eu fiquei até com as costas doendo hoje, gente. Tanto que eu fiquei baixando e levantando. Mas eu dei aquela limpada que estava precisando. Aí depois eu falei que ia deixar o quarto da Micaela para amanhã, né? Já limpei também. Consegui dar uma... Só falta assim agora arrumar a gaveira dela com aquelas roupas que eu lavei. Daí eles... Mas eles vão guardar só amanhã também. Eles vão guardando a roupa e eu vou dando uma organizada assim na gaveta deles. As minhas eu organizei hoje. E foi bem produtivo o dia do coração também, né? Também. Agora eu vou dormir. O coração já está com o doido querendo dormir porque trabalhou a noite passada. A noite passada. Trabalhei agora de tarde. E está morto. Só o pó da comerça. E amanhã trabalhar de novo. Ah, graças a Deus. Só o pó da raviola. O pó da raviola. Coitadinho. Gente, então tá. Vamos ficar por aqui, né? Eu vejo vocês no próximo, se Deus quiser. Esperamos que não demore muito, né amor? É isso aí. Né? O vídeo aqui está... Está a passo de tartaruga. Ai, gente, mas... Espero que vocês tenham gostado desse, né? De hoje. E até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.